bom dia boa tarde boa noite a todos meus amigos criadores de caboclinhos do estado de pernambuco fala do estado de pernambuco, fala o amigo vocês são do recife, manda um abraço especialmente para o nosso amigo locutor hoje no dia 17 de 11 de 2024, cuida que vocês são bons de verdade, eu tenho aqui a K47 na área isso é diferenciado, tem um bom e tem um diferente, isso é diferenciado, cuida que vocês são bons de verdade bora cá, enche o papo e dali, tchau e um abraço, nós vimos isso no recife, e o pasto é esse aqui a galera aqui, os caboclinhos aqui, os caboclinhos por aqui, os caboclinhos pernambuco por aqui e ele está por aqui na área, esse é a K47, é o nome da fera, esse é diferenciado, tem um bom e tem um diferente cuida, vocês são bons de verdade, tchau e um abraço, também vocês são do recife, vai a K, se despedindo, esse é diferenciado